A internet evoluiu com força total em pouco tempo, sendo responsável pela criação de um mercado gigantesco. Pensando em aproveitar essa nova realidade do mercado, as empresas entenderam a necessidade de estar nas redes sociais e em todo o ambiente digital. Com a crescente desse mercado, o Instituto Mix traz o curso online de social mídia. Um compo reunindo os dois cursos mais engajados e conectados do mercado, Marketing Digital Expert e Social Media. Um combo repleto de boa reputação e visibilidade. O curso é 100% online, no conforto de sua casa e no seu ritmo, utilizando as melhores tecnologias do mercado, com material didático e certificado de uma das instituições mais renomadas do Brasil. Aumente suas possibilidades de emprego e esteja preparado para o mercado. Corra e se inscreva no site. Instituto Mix. Presencial ou digital? A melhor forma de aprender uma profissão. Instituto Mix. Presencial ou digital? Instituto Mix. Presencial ou digital?